Passageiros da capital elogiaram a rapidez do BRT no primeiro dia útil de funcionamento. Mas também houve muitas reclamações. Algumas falhas já haviam sido constatadas no sábado, quando o novo sistema de transporte foi inaugurado. Olá, internauta! Veja no MGTV de hoje. Agressão dentro de uma escola na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma adolescente de 16 anos é esfaqueada por uma outra aluna depois de uma briga. E saiba o que os usuários estão achando do BRT, o novo sistema de transporte coletivo da capital, no primeiro dia útil de funcionamento. Essas e outras notícias no MGTV 2ª edição, logo depois da novela Joia Rara. Eu espero você! Até já!